Começando mais uma atualização aqui em Sanxia Awakening, vamos conferir tudo que chegou nessa atualização, inclusive montar aqui o meu time para o Boss Kamos, né? Será que eu vou fechar ele fácil ou não? Também temos novidades no servidor chinês, mas referente ao servidor chinês a gente fala dele já já lá depois da cobertura do servidor global. Mas bora lá! Sejam todos bem-vindos a mais de canadona em Sanxia Awakening, vamos conferir o que chegou hoje pra gente. Então tivemos aí alguns eventos não anunciados e inéditos também, né? Então o Kamosapuri, ele estará no banner a partir das 10 da manhã, não entrará na pool de invocações e já tem vários vídeos do Kamosapuri aqui no canal, né? Dicas de como usar bem o script de gelo dele, usando ele tudo 1 e tudo 3 também, né? A minha versão final também do Kamosapuri, que eu deixei o meu também 1, 4, 5, 5, 1, 5, 5, 4, até nem lembro mais como eu deixei meu Kamosapuri. Então dá uma pesquisada, Kamosapuri, nem play, vai ter mais de, sei lá, uns 10 vídeos aí só comentando sobre ele, beleza? Então é um bom retorno aí para esse fim de ano, é um personagem aí bem top tier. Então indo aqui para o próximo banner. Temos aqui então o nosso recompensa da medalha do lutador, que vai trazer a skin do Hazard, que saiu ontem, né? Do banner também. E temos o confronto gélido, que é o evento do boss fight do Kamosapuri, que eu pretendo trazer aqui pra vocês também. É, Benção do Renascimento, chegou aí também, e os eventos do Despertar da Armadura do Kamos de Aquário. Como eu disse pra vocês semana passada, né? Estava disponível para pegar as armaduras do Kamos Divino, mas os eventos para pegar o baú flopado dele, para talvez a gente não ter que gastar comprando a peça dele, porque a gente pegou no baú flopado, chegou agora. Então poderá vir aí alguma peça que você já comprou, caso você adquiriu, tipo eu, beleza? Então, continuando aqui, temos o Gato da Fortuna, próximo segunda-feira, vulgo Réveillon. E também temos aqui o Virada de Carta, né? De visual, que não é o Virada de Carta, de visual, não, né? Ah, quer dizer, o Virada de Carta de visual, que tem dois eventos de skins, né? Nessa semana, né? E temos esse outro evento, só que é um evento exclusivo para quem joga no emulador, né? Tipo eu aqui, e agora tá logando e deu o, ao contrário da última vez, né? Que não estava conseguindo resgatar, agora eu estou conseguindo. Então já estou logado aqui, beleza? Vai pedir para você logar. E aqui vai ter o login diário, dia 1, dia 2, dia 3. No caso, essa parte aqui, todos os jogadores poderão participar, beleza? Tanto quem está jogando no celular, pelo que eu entendi, e pelo quem está no PC também. Então, na verdade, isso aqui é para todo mundo. Essa outra parte aqui, é que você tem que logar no PC. Eu vou tentar encontrar, novamente, onde loga esse aqui no PC. Deixa eu ver se eu já vou conseguir resgatar. O evento é limitado. É, eu vou procurar aqui no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês aí, onde é que está. Que é uma outra vibe que tem que procurar aqui no login. Então, viajei. Pensei que estava querendo resgatar aqui em vídeo, mas não está dando, não. Mas beleza, vamos lá. Temos aqui também de você convidar outros amigos para participarem desse evento, tá? Você não precisa ter, inclusive, o login GT, pelo que eu entendi. Ó, o emulado GT, você não precisa ter PC. Você só precisa ter aí alguns jogadores ou umas contas camaradas que não está dentro do prazo aí do 30 dias, ou você já utilizou também, né? No último evento que teve aí também você utilizou. Você pode utilizar elas para participar desse evento também. E aí você vai ganhar mais um pacote de diamante, melhor, lera. É um dos itens bem ruins, né? Mas se você quiser utilizar o que você utilizou no evento de Natal, fica à vontade também. Então esse aí é o evento do emulador da GT. A gente volta a falar sobre ele no final do vídeo. Então, continuando aqui referente aos eventos, né? E acabou os eventos? É, acabou. No mercado, nós temos aqui novos pacotes, né? Também lançou aí o pacote em dobro, que eu não sei como é que olha também, mas estava nos anúncios do pacote do Natal também, né? Para quem é P2Win. Temos esses pacotes de Natal aqui também, dando alguns upskill ali, ó, do Camus e tal. E tal os valores aqui também, né? Nada baratinho. Uma coisa que eu achei estranho é que me mandaram o print, acho que do servidor Cia, e tinha lá o upskill do Camus, né? Mas eu acho que eu devo ter confundido, então. Porque aqui não está o upskill do Camus Sapori. Talvez eu devo ter me enviado esse aqui, né? Então, enfim. Eu visualizei lá no grupo do Zap, mas não está aqui. Eu não encontrei o pacote de uma doletra de Camus Sapori. Talvez confundir com esse daqui. Então temos novos pacotes aí, como vocês puderam verificar aqui também, tá certo? Outra coisa aqui que chegou foi o registro do santuário, né? Missões aí diárias. Lembrando que amanhã, quinta-feira, vai ter a missão de invocação de gema avançada, não invocação do banner comum. Sempre rola aí, né? Se você é novo no game, você vai ter que usar essa gema flopada aqui, que não é recomendado, mas tem uma missão que tem que usar ela. É a partir de meio-dia, loja estrela vai atualizar. Então dá pra pegar a skin do yoga que não tem e pegar mais um upskill pra quem tiver interesse aí do yoga divino também. Além dos fragmentos e verificar a nova rotação. Também chegou aí o evento da benção do renascimento. Quem tiver interesse aí em algum cosmo, fique à vontade. Hoje é o último dia do campeonato de cavaleiros pra você pegar a gema gratuita e livros de fragmentos de habilidade também. Então hoje é o último dia, amanhã e depois de amanhã, pra quem classificar também terá mais recompensas aí diariamente também. É referente ao cox, deixa eu ver só se teve algum spoiler aqui de personagem futuro. Eu não cheguei a conferir. É aqui, seria o Mu, né? Mas o Mu tá muito cedo ainda pra aparecer. E ainda o Gordon só aqui, né? Que tá todo aleatório ali, sem... Como é que se diz? Sem aparecer os seus eventos pro lançamento dele. Então vamos dar aquela atualizada aqui de duas vezes. Eu tô atualizando só duas vezes, né? Ainda não fechei nem a comandante e nem o meu Camus. Tá faltando os dois aí. A minha situação é essa. Então talvez eu tenha chance de pegar algum baúzinho mais decente aí também. Então indo aqui para o Festa do Castelo. O que nós teremos aqui do Festa do Castelo? É a skin flip do Camus Divino. Então veio skin dos dois Camus. Então aqui é o Camus Divino. Aprovação da caçada, continua aí as missões. Mas o evento de Natal ainda pra você pegar um pacote lá gratuitamente. Já tá disponível, né? Pra quem ainda não entendeu esse evento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? Eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Vamos pro Duelo Galáctico. Deixa eu fazer esse evento aqui. Lembrando que esse evento você... Aqui ele vai dar a última recompensa. Pra pegar aqui a skin da Persephone, né? A skin da Persephone Nova. Que tá aqui, ó. No Cedo de Ouro. Você tem que ter três desses itens. Caso você não participou das outras boss fights. Mas você tem condições aí de ser pay to win. Pra adquirir a skin da Persephone. Eles estão vendendo também. Pra quem não teve a oportunidade de pegar a skin anterior. Beleza? Ó, os eventos anteriores que tava dando isso aqui de forma pay to win. Beleza? Então vamos fazer aqui uma luta. Né? Lembrando que caso você... Vão esperar? Não vou esperar não. Caso você perca a luta. Você não poderá utilizar aqueles personagens. E aí vai flopar na recompensa também. Única coisa que eu pensei de ontem pra hoje. É o Lune e o Ikidivino. Só. Porque ele poderá congelar em todas as rodadas os seus personagens. Né? E isso aí é complicado. Então personagens que tiram e são imunos e são interessantes. Então um Thanatos. Um Shun M.M. despertado. O Ikidivino que eu não sei onde que tá. O Ikidivino possivelmente vai ser a melhor opção. Cadê aqui? Não sei onde tá. Aí acaba o tempo. E eu não acho o Ikidivino. Ele tá na seleção dos divinos. Tá aqui. É a skin, né? A skin a gente fica meio bugado. Então eu vou deixar aqui. O Ikidivino é uma das melhores opções. Daria pra colocar o Shun Divino? Daria pra colocar o Shun Divino. Só que qual que é o lance? O Shun Divino ele também pode ser congelado, né? E aí complica um pouquinho a situação. Tá certo? O Thanatos seria uma outra opção aqui que eu poderia falar pra vocês. Né? Pra quem tiver alguma dificuldade. Poderia. Ele não será congelado aqui. E o Lune, né? Ele não pode ser congelado. E ele poderá purificar alguém também. Então eu acho que eu vou conseguir. Porque como minha conta já é endgame. Eu consigo com mais certa facilidade isso daqui. Aí vai o PC travou todo aqui também. Tô fazendo aqui no manual só pra garantir aqui. Eu vou gastar toda a energia. Então eu vou dar duplo turno aqui pra moça. E aí eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Só pra vocês já visualizarem aí o resultado, tá? Ainda mais que o PC tapeavando aqui, ó. Na gameplay. Que ele acabou de acordar. É, ele não chegou a congelar tanto assim, né? Lá no servidor chinês, quando eu joguei com ele a primeira vez. Ele chegou a congelar muito mais também. Mas vamos ver se esse dano que eu consegui aqui foi o suficiente pra eu resgatar todas as recompensas. Beleza. O dano que eu consegui, né? Que é mais de 6k. Consegui resgatar todas as recompensas. Então tá suave aí, pelo menos pra mim. Que mesmo ele congelando bastante ali. Ele foi o suficiente pra eu ainda conseguir as minhas recompensas. Mas é porque a minha conta já é mais indie game. Contas iniciantes poderão sofrer mais. Igual a minha conta lá no chinês. Eu não fechei esse evento, né? E hippie, recompensas e vida segue. Porque a conta não consegue causar muito dano, né? Contas novas tem dano inferior. Mas ali eu dei algumas sugestões. Mas o Loony e o Wicked Divino é a melhor opção, né? Então continuando aqui. Vamos lá. Temos aqui a armadura, né? Do login diário do Camus Divino. Lembrando que eu sempre recomendo você sempre abrir em 3, em 3. Tá certo? Então, logando todo dia. Sexta-feira você vai ter 3. E depois, segunda-feira você vai ter 3. Você consegue pegar mais 2 oricalco divino. E mais um baú comum também. Que você vai pegar peça A e B pra virar poeira pra você também. Aqui é o baú raro que a gente abre diariamente. Visuais retornando. Então pra quem quer aí... Skins, né? E tem condições de ser peitinho. Tem aí esse retorno dos visuais. O ranking da temporada tá disponível aí também até o dia 31. Ou vulgo 30, né? Que é sempre um dia antes. Então até o dia 30 você poderá tentar pegar aqui as recompensas. Beleza? Do ranking da temporada. Temos aí o evento peitinho do Camus Sapurka. Evento ok. Nada demais. Do registro do santuário é melhor. Pra você pegar um livro de habilidade que sai mais barato também. Emporio das Gemas. Temos aqui de novidade apenas a bênção da reencarnação. Reencarnação e o acréscimo do baú flopado do Camus Divino. Que eu não recomendo pegar esse baú flopado. Se fosse um baú de seleção, é interessante. Agora, baú flopado pra você ter 10% pra pegar a peça dele é tenso. Então não rola. E a bênção da reencarnação aqui também. O que rola é... Só que o problema é... A gente consegue aqui no evento dele. Cadê o evento dele? Visuais, anel... É esse daqui. Pra conseguir 10, você teria que comprar 3 baús flop. Que daria 90 gemas pra você ter um baú selecionável dele. Deixa eu ver. Não, pra eu ter um baú selecionável. Não, aqui é um baú de peça garantida. Não, um baú selecionável é 30. Não, é muito, muito custoso. Não rola de jeito nenhum. Pra quem comprar a medalha aí, que vai ter um rato de touro. Vai ter a restituição, né? E vocação temática a partir de 10 da manhã. E missões extras aí, nada demais. Entrou o rato de aqui na medalha do lutador também. Beleza? Pra quem gostou aí do touro. Pra quem quer uma skin nova também. Inclusive, ontem, né? O vídeo anterior. Teve aí o... A minha veredita do rato de touro. Do que que eu achei dele. Apresentando também do que que eu achei dele. De jogo ele com ele tudo 3. Que foi como eu deixei o meu também. Ele é tão alto que ele fica com o texto na cara dele também. E vida segue. Então, chegando aqui no servidor chinês. Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu tava falando do Albafka. A novidade da semana. Mas, na verdade, é o El Cid, né? O El Cid que vai ter a rodada dupla hoje. Vou fazer o teste com ele. E aí, eu trago minhas primeiras impressões. Ao jogar com ele. Hoje à tarde pra vocês. Não sei porque eu tava viajando, assim. No Albafka. Mas, enfim. Uma novidade que chegou aqui pra gente. É um novo cosmo. Um novo cosmo vermelho. Cadê ele? Que é esse daqui? Uma espada. Então, vamos ver aqui o que que ele vai dar. Falei com vocês na segunda-feira, né? Referente a esse cosmo. Ele vai dar aqui, então, é... Penetração de defesa. Vai dar velocidade também. Aqui não ficou muito interessante a tradução. Mas, deu penetração de defesa. Dá pra ver aqui pelos símbolos, né? Vai dar defesa e penetração de defesa. E mais 20 de velocidade. Então, é um cosmo que, possivelmente, vai ser meta. Mas, focado em anti-meta de... De, como é que fala? De físico, né? Porque, cosmos com velocidade aqui. A gente quer sempre dual speed também. Então, essa aí é uma das nossas novidades. Outra novidade que chegou aqui também é referente à atualização do pavilhão, que ninguém gosta, né? Esse pavilhão aqui. Então, temos novos personagens que foram acrescentados. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês a nova listinha. Acrescentou o Shaka, o Orfeu, o Krishna, o Yoga Divino e o MDM. Esses foram as cinco últimas adesões aqui pra... Nesse novo pavilhão de estrela platinada também. Que ainda não chegou no global, né? Eu já tenho um vídeo também aqui no canal apresentando esse pavilhão. Se vocês não viram, vou deixar nos cards. E, pra fechar, temos um lançamento de um mangato. Né? Como última novidade aqui. Foi lançado o Albafka. E já deu spoilers que o Cardia será o próximo. Olha! Será que o Cardia vai ser o próximo CR? Mas, aqui, falando dos bônus do Albafka. Vamos dar uma conferida aqui no que ele vai ter. O Albafka, ele vai ter mais ataque físico. Não é muito importante. Velocidade é interessante pra ele. E ele vai ter mais crítico aqui também. Se eu não me engano, esses aqui são críticos. É isso mesmo. Aqui é o do Lança-Chamas. Então, ele vai ter esses acréscimos aí. Crítico nele. Pode ser interessante. Afinal de contas, agora ele tá com a skill 2 dele. Que tá causando bastante dano. Pra quem viu aí a gameplay do Albafka nos duelos galácticos. Ele tá causando dano aí na sua skill 2. Se vocês não viram, eu vou deixar aí nos cards do Albafka, nos duelos galácticos. E essas aí foram as novidades do servidor chinês. Só dando uma pincelada aqui nos eventos, né? Pra vocês ainda não mudou muito os eventos aqui. Tá com os mesmos eventos que eu trouxe aí do vídeo dos spoilers, né? Vamos lá. Mais um aí que esse evento do Camus vai acabar. Hoje eu acho que é o último dia, né? O evento do Camus. Tem que acrescentar outro personagem ali também. E acabou os eventos aí. E as novidades do servidor chinês. Beleza? E agora vamos encerrar. Mostrando lá o referente ao aplicativo da GT. Como que faz para participar. Então, esse é o aplicativo da GT, né? Na verdade, o emulador da GT. Você vai clicar em jogos. E vai clicar aqui em Join Now, né? Aqui o banner fica mudando. Então, você fica ligado. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu já resgatei as minhas recompensas. Porque ficou com uma imagem na frente. Mas aqui está de forma que todo mundo pode participar. Aqui também a forma que todo mundo pode participar mais. Com conta camarada, praticamente. E aqui é só você logar. A partir do momento que você logar, vai estar o resgatar aqui. Amarelo. E aí você resgata. E é só você entrar aqui durante oito dias. Não, sete dias. Para resgatar todas as recompensas do evento, do emulador, do desktop e do GT. Beleza? Mas, se você não tem PC, talvez você tenha acesso a algum outro PC de terceiro. Você pode baixar aí o emulador. E pelo menos fazer o login aí de um dia, né? Que você vai ganhar dez gemas. Que é a melhor opção. Porque o de fragmento azul é apenas um fragmento. Né? Então, mas para quem tem acesso aí todos os dias, poderá pegar aí vinte gemas avançadas também. Beleza? Então, é isso galera. Esse aí foi toda a cobertura. Tanto o servidor global, quanto o servidor chinês. Espero não ter esquecido nada. Caso eu tenha esquecido, deixe aí nos comentários. Hoje à tarde vai ter aquela rodada dois de vídeo. Apresentando aí um pouquinho do Alcide. Então, aguardo todos vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho